Fala galera, tudo certo? E o pessoal é o seguinte, cara, que jogaço que aconteceu agora lá no estado do Pera Rio. São Paulo 3, Internacional também 3, mas antes de falar da partida, vamos falar um pouco das circunstâncias do São Paulo para enfrentar o Internacional. Bom, o São Paulo tinha vários desfalques e por isso foi com um time praticamente misto. Os desfalques por suspensão, Patrick e Caleri e por lesão, Léo, Arboleda, Miranda também, claro, o goleiro Jandrei, que na verdade nem foi tão especulado assim uma lesão de fato nele, mas hoje ele não foi nem relacionado, acho que para ficar pronta a recuperação logo e talvez enfrentar o Goiás sábado no Morumbi. Então, eu acho que de todos esses desfalques, claro, todos fazem falta, mas principalmente o Jandrei, vou explicar o porquê. No início do jogo, o jogo começa bem disputado, as duas equipes querem ir para cima, mas o primeiro ataque com realmente dificuldade vem do Internacional no início do jogo, com 2 minutos. O Luizão rouba a bola, o Luizão vai para cima do atacante, tira a bola, depois ocorre um choque, para mim não foi falta, mas o juiz marcou. Nessa cobrança de falta, o Internacional cruza na área, um jogador entra sozinho, cabeceia, a bola bate assim, tipo, meio que na mão assim do goleiro Thiago Couto e o Thiago Couto solta a bola, a bola passa por trás dele. Enfim, o goleiro Thiago Couto acho que não estava muito confiante para a partir de hoje e não sentiu confiança, teve esse frango, infelizmente. Mas já falando do Thiago Couto, acontecem mais algumas coisas ainda no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele não chega a falhar, tudo bem? Mas no primeiro tempo ele ainda tem algumas falhas, vamos comentar aqui. Bom, teve esse frango dele, Internacional 1x0. Eu achei que o São Paulo não conseguiria ter ritmo para empatar o jogo, quem sabe até virar, mas o São Paulo tem um forte poder de reação. Ataque do time do São Paulo, cruzamento na área e Nicão faz o gol dele. Aliás, hoje foi Nicão de titular e também estreia do Marcos Guilherme, que não conseguiu se apresentar tanto para o jogo, mas o Nicão foi um destaque muito bom. O Nicão faz esse gol do São Paulo, empata a partida, tudo incrível, maravilhoso. E aí, vem um ataque do Internacional, ataque do Inter, vem, falta no Luciano, para mim foi falta. Tem um choque do jogador do Internacional com o Luciano, ele bate no Luciano, vai com o pé direto na perna do nosso atacante, sabe? Para mim foi falta. O juiz não deu, isso gerou um ataque para o Internacional e nesse ataque o Internacional faz o segundo gol. 2x1. O VAR começa a analisar a jogada, fica assim, mó tempo, calma, o VAR vai ver, mas o juiz não foi sequer na cabine para ver se foi o lance interpretativo ou se foi falta de fato. Na minha opinião, foi falta. Diz aí para mim nos comentários, você achou que foi falta mesmo, que não era para ser o gol do Inter, enfim. Eu achei que foi falta, para mim teria que ser validado, de qualquer maneira o juiz deu. Aliás, a arbitragem hoje também não foi aquelas coisas, para mim não foi nada, nada bom. Depois do gol do Inter, o São Paulo vem e tem um outro ataque, nesse outro ataque gera o segundo gol, o gol de empate do Tricolor. Dessa vez é uma bola muito boa a triangulação, bola tocada para o Luciano, o Luciano cruza e o Nicão faz novamente um gol. Uma jogada muito tecida, o Nicão invade por trás, chuta, faz o gol. Só que aí o Bandeirinha marcou impedimento, o VAR começa a traçar a linha e na linha traçada pelo VAR, o VAR consegue analisar que o jogador que queria interceptar o cruzamento do Luciano dava condições para o Nicão. Perfeito, aí tudo maravilhoso, tranquilo, 2x2, o São Paulo tenta novamente ir para cima, mas aí por falhas bestas e únicas que só o São Paulo consegue fazer, tem uma falta no Rodrigo Nestor. Novamente uma falta no Rodrigo Nestor, o juiz não marca e aí gera contra-ataque para o Internacional e ninguém do São Paulo, a defesa do São Paulo ficou parada vendo o Edenilson do Internacional desfilar pelo campo com a bola. Ele toca para o jogador do Internacional, o jogador invade a área, entra driblar o Thiago Couto e aí o Thiago Couto acaba fazendo a penalidade. E também é muito discutível, mas assim, diz aí nos comentários, você achou primeiro que foi pênalti e foi falta no Nestor, não deveria valer? De qualquer maneira, pênalti para o Internacional, o juiz não marcou nada para o São Paulo, pênalti para o Internacional, o próprio Edenilson, que passou o campo inteiro com a bola, consegue fazer o gol 3x2. O primeiro tempo termina assim, com uma partida bem disputada e erros para mim, erros grotescos da arbitragem, mas no segundo tempo o São Paulo novamente tenta ir para cima, sabe? Tenta atar novamente a partida, mas por um susto para a gente, um susto para nós, jogadores de São Paulo, foi um ataque do Internacional, o Rafinha faz um gol contra. Cruzamento, passa pelo jogador do Internacional na área e aí o Rafinha que vai tentar chutar para fora, acaba chutando para dentro do gol, mas o VAR e o juiz, o Bandeirinha, todo mundo, eita, desculpa, todo mundo concordou que estava impedido, enfim, impedimento marcado, continua 3x2 e aí vem o Luciano e faz um golaço, gol lindo, lindo, lindo e novamente empata a partida, belo gol do Luciano. E aí, cara, o jogo se mantém, o São Paulo faz mais algumas substituições, coloca o Igor Gomes, coloca o Wellington, aliás, eu esqueci de citar isso na escalação, né? O Igor Gomes foi poupado hoje, mas ele entra no segundo tempo. E aí entra o Wellington, entra o Éder, cara, o São Paulo nos últimos, sei lá, nos últimos 10 minutos teve muita chance de fazer um gol. E foram, assim, duas chances claríssimas, a principal delas, vou citar um lance do Wellington, bola cruzada, o Wellington consegue dominar sozinho, tinha vários jogadores para ele tocar, ele não tocou, preferiu chutar direto para o gol. O goleiro do Internacional fechou o ângulo dele e foi uma chance desperdiçada, o São Paulo precisava conseguir achar um golzinho ali, infelizmente não conseguiu. Mas agora vamos lá, sobre as circunstâncias depois desse resultado. É um resultado ruim? Cara, não é um resultado ruim. Tudo bem que é claro que a gente sempre quer a vitória, mas especificamente hoje, ir lá no Berahil e conseguir um empate não é tão ruim, até porque o Inter estava... Eu nem sei como é que está a tabela agora, mas o Inter, antes da partida, estava entre os quatro primeiros colocados, sabe? E o São Paulo está em nono lugar. Então, assim, a gente foi jogar contra o Inter, que está na parte de cima da tabela, fora de casa, com um time com muitos desfalques, mas a gente sempre toma gol e tem o poder de reação de empatar. E até no final do jogo, se não fosse, por exemplo, esses lances perdidos para o São Paulo, a gente conseguiria ter saído com a vitória. No final do jogo, acho que a gente nem saiu com um resultado ruim de lá. 3x3, foi uma partida muito aguerrida para ambas as equipes. E a gente, cara, não foi mal de qualquer maneira. Agora sim, a gente tem que concluir uma coisa aqui. O São Paulo, no final do jogo, chegou muito mais perto da vitória do que o Internacional. Mas futebol assim, às vezes a bola não entra e simplesmente não é para a gente ganhar. Mas de qualquer maneira, o São Paulo deu tudo de si. Agora, tem sábado no Estádio Morumbi, São Paulo e Goiás. E aí sim, o São Paulo vem de muitos empates. Hoje foi o décimo empate do São Paulo no campeonato. Certo? Décimo empate. Então, quem sabe contra o Goiás nós consigamos agora, com um time mais reforçado, a volta do Patrick, quem sabe a volta do Andrei e a volta do Caleri, o São Paulo consiga fazer uma ótima partida e um ótimo resultado diante do Goiás no Estádio do Morumbi. Mas é isso. Que jogaço, que sufoco. O São Paulo venceu quase, quase venceu por muito pouco. Faltou só um pouquinho para a bola entrar. Mas de qualquer maneira é isso. Beijão para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.